Olha só, gente, nós vamos aproveitar hoje aqueles restos que sobraram, provavelmente, assombraram da garrafa pet, né, gente? Provavelmente, eu vou, vai ser o último projeto, tá, gente? Das garrafas e temas de Páscoa. Assim, temas de Páscoa, né? Eu acho que eu já fiz muita coisa com esse tema. Então, você pode aí tá olhando, tá chegando a Páscoa e você vai logo aí vendo o que dá pra fazer. Essa parte também, gente, faz cesta, tá? Eu já fiz aqui a cesta com ela, vai tá postada aí logo, logo. Você vai ajeitar aqui, ó. Todas as ideias que eu trouxe de Páscoa são com EVA e garrafa pet. E são várias diferentes pra você poder ter muita opção, muitas opções. Ó, a gente vai precisar fazer nosso coelho primeiro, gente. Eu vou tirar logo a tira, que eu vou precisar aqui de uma tira pra colocar ali. E lembrando a vocês que pra fazer esses projetos, né? Que usa cola instantânea ou a cola de silicone fria, que ela também tem cheiro forte. O mínimo, gente, é uns dois dias antes de você fazer, né? Organizar, botar os bombons, essas coisas. Por quê? Porque tem cheiro forte. Então, com dois dias, tá? Tá? A cola já tem sumido o cheiro. Ela tem secada. A instantânea também. Ela tem cheiro, mas não é muito forte. Mas, mesmo assim, ela tem uma espécie de... Como se fosse, assim, um álcool, um negócio assim. Que com o dia, né? Passando os dias, ela vai evaporando esse cheiro e fica naturalmente. Então, você não vai pegar e fazer, gente, hoje. E colocar os bombons hoje, não. Tem que ser dias antes, tá? Ó, aqui a nossa tirinha pra cá, ó. A gente vai colocar aqui. A gente vai precisar dessa tirinha, porque vai ajudar a gente na colagem. E eu vou fazer o meu coelho todo... É sem molde. Mas, você pode... Ó, eu vou deixar um negocinho aqui. Tá fazendo o seu com molde. Porque, tanto na minha página do Google, como... Ou na minha página do Facebook, gente. Como no Google. Tem muita, gente. Muitas ideias de molde pra fazer coelhinho. Como tá muito bochechudo, eu venho aqui, ó. E diminuo essa bochecha. Eu não quero bochechudão. Lembrando que você faz o seu corte sempre com esse final da tesoura. Ó. A gente vai precisar de EVA amarelo. Vou usar dois tons. Esse e o outro. Junta aqui os dois. Ó. Vai ser pra cá, que eu vou colar aqui, ó. Aí, vou pegar aqui também... Um quadrado pra fazer um coração. Esse coraçãozinho é bem pequenininho. Ó, pra ser daqui. Ó, bem aqui. Essa aqui é o projeto coelhinho. Como é amarelo, eu vou usar a minha sombra amarela pra borrar. Aí, se for rosa, é o roso. E é só uma sujeirinha na pontinha do dedo, né? Compre a pauleta que tem bastante cores. Tem todas as cores. E também, gente, dessas perebinhas, né? E outra também. Vocês podem pedir. Às vezes, muita gente tem pauleta vencida que não usa. Não vai usar, né? Então, você pode ver primeiro isso aí. Se você quiser fazer algumas ideias com EVA. Aí, vai fazendo aqui, ó. Toda essa partezinha pra deixar amarelinha. Aí, já fiz, ó. Um borrado, fiz bochechinha. Aí, vou pegar aqui e cortar, deixando... Uma bordinha de meio centímetro por aí. Aí, você... Vem aqui, ó. Com o finalzinho da tesoura. E vai, ó. É importante ter o fogo, gente. Nesse caso aqui. Apesar que gasta mais EVA. Porque pra ficar durinho. Esse modelo aqui que eu vou fazer pra vocês. Tá? Que tem que ficar durinho. Pra não ficar caindo... Né? As laterais aí do nosso coelhinho pra trás. Ou bambando aí. Ó. Tá? E pra fazer o oelhinho, gente. É bem facinho. É só fazer a letra O. Aqui de um lado e do outro. Vou mostrar pra vocês. Olha. Não sei fazer rostinho. Colocou o coraçãozinho, gente. Não tem essa. Não tem. Coraçãozinho. O nariz, ó. E a boquinha é só essa. Eu fiz outros modelinhos aí. Vocês vão ver. Nas outras... Partes aí. É que eu vou colar. Né? A minha fita. Lembrando que vocês têm que colar, gente. A fitinha só na borda. Bem na bordinha aí. Com pouca cola. E é importante colocar essa... Parte aqui. Não terminei ainda. Ainda falta a pata e as mãozinhas do coelho. Você vem aqui. Faz isso aqui. Não esqueçam. Faz com antecedência. Pra poder ficar tudo certo. Tá? Não tem problema. Porque a gente... Além de colocar aqui os bombons. A gente vai colocar em um saco. Né? Então, a gente tem que ter a noção do cheiro aí. Ó. Vou pegar essa parte aqui, ó. Vou dividir ao meio. E vou vir aqui, ó. Fazendo a patinha do meu coelho. Não tô usando o molde, como vocês estão vendo. Deixa mais ou menos seis centímetros, né? A altura da patinha. Aí, vou pegar mais um pedaço aqui. Dobrar ao meio. Pra ser... É a patinha superior, mas vamos chamar de mão. São essas partes que a gente vai precisar. Vamos precisar de mais dois coraçõezinhos. Que é pra colocar ali. Ó. Coraçãozinho pra cá. Você pode tá fazendo bolinhas também com aquele furador, né? Que tem, mas eu não tenho aqui. Eu vou fazer assim. Vai pegar aqui e vai fazer... Tirar aqui, gente. Fazer seis bolinhas, ó. Pra gente colocar ali. Aqui já tá todas as partes, gente. Aqui, coloquei aqui a cabeça, ó. E vim mais ou menos onde eu vou botar a mãozinha. Aí, coloquei essa rodinha. Vocês vão já entender por quê. Eu vou aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Passar a cola. Vou vir aqui, ó. E você faz, gente. Na cor que você quiser. Olha pra que que serve essa parte aqui. Pra gente colar a mão. Se você quiser fazer um serviço seguro. Porque se você for colocar só aquela parte lá, lisa, vai ficar caindo. E eu deixei essas duas partes pra frente. Pra gente colar aqui, ó. Se a gente colar aqui, vai ficar assim. As patinhas, né, ó. Olha só, gente. Colei. Os cachorros começaram a latir aí. Eu pausei. Não sei o que que eles tão vendo. Porque fica muito barulhento. Aí, eu pausei aí. Não sei como foi que ficou aí onde eu parei. Se ficar sem sentido. É isso. Porque eles começaram a latir. Um barulho enorme. E eu pausei aí. Olha só. Pega aqui o branco. E vem fazendo isso. Aí, você pode fazer. Mas, não é nem um branco. É um tipo de azul. Aí, você vem aqui fazendo isso. E você pode fazer todas as cores, tá? Não é só amarelo ou rosa, não. E a gente vem aqui fazendo a nossa decoraçãozinha do jeito que a gente achar que tá legal. Deve ter que pegar o branco ali. Ó. Aí, eu fiz esse rosa também. Azul. Olha como fica fofo, gente. Aí, aqui é só colocar os bombons, né? Fica bem legal, ó. Usando a garrafa pet. Tem que comprar duas folhas. Uma branca, que é a cor do coelho. E a cor, né? De fundo. Tá aí, gente. As nossas duas ideias de coelhinho, né? Eu acho que eu vou parar por aí. Porque eu já fiz bem umas dez ideias de como fazer esses mimos. Pra você dar na Páscoa, né? Usando a garrafa pet. Você vai encher, gente, aí de chocolate. Vai colocar no saco. E vai colocar um laço da cor que é o seu coelho. Tipo, no amarelo. Você faz um lindo laço amarelo. No rosa, um lindo laço rosa. E vai ficar bem legal. E depois, a pessoa pode aproveitar pra fazer... Tipo, um porta-joia, né? Botar pulseirinhas aí dentro. Xuxinhas. Não vai jogar fora. Não é uma coisa assim inútil, tá? Lembrando a você que o canal é de reciclagem. Aqui eu ensino você a reciclar. Então, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Tem vídeo, gente, todo dia aqui no canal. Vídeo de reciclagem. Seja muito bem-vindo e abençoado por Deus. Deus te abençoe grandiosamente. Beijo no coração. Tchau, tchau.